Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 308 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana o primeiro podcast de 2022 aliás um feliz ano novo a todos menos a Lucas Carrano claro temos aqui as lutas que gostaríamos de ver no ano que está chegando os nossos sonhos serão sonhos viáveis tem que fazer tem que haver uma possibilidade de 1 a 5% no mínimo desses casamentos acontecerem mas sendo possível o que a gente gostaria de ver saindo do papel em 2022 e para isso temos o time aqui caseiro completinho completinho começando ele com ele o rei da gramática Lucas Carrano aquele cara que acerta tudo no Instagram e não come nem um S Carrano como vai como foi a sua festa de Réveillon e se teve boas entradas Fala Renato André amigo do sexto round feliz ano novo para todo mundo menos para mim é cara você já descreveu né como é que foi fui absolutamente escravizado recebi várias críticas inclusive achei que ia ser bastante elogiado pela frequência com que o sexto round manteve mesmo na virada do ano mas o pessoal veio me perguntar se eu ia fazer uma live de Réveillon porque postamos aí no Instagram às 8 da noite sei lá na véspera de Réveillon então assim foi isso né cara tava lá porra absolutamente enebriado meti um Lewis Hamilton inclusive no Réveillon estouraram a garrafa de champanhe lá eu saí sacudindo né eu joguei na cabeça de todo mundo e logo em seguida voltei ao meu senso e fui programar um post para o sexto round foi basicamente isso então já estamos aqui de volta não deu nem muito tempo para abaixar o ritmo não e vamos fazer mais uma mais uma vez né vamos dar motivo para as pessoas nos humilharem no futuro parece que a gente não cansa e nem aprende não Carrano brincadeiras à parte admirável o seu trabalho aí fez produtos todos os dias no Natal no Réveillon você realmente é um cara fantástico muito obrigado por ter você na sua equipe mas não vai ganhar aumento só para deixar bem claro de jeito nenhum e temos ele também aqui o grande galã de Niterói que eu não sei igual a Carmen em San Diego não sei em que ponto do planeta ele está né porque certa em casa não está nessa altura né dia 3 de janeiro não está em casa né o nosso empreiteiro o André Odebrecht como vai querido maravilha abraço para vocês Carrano Renatinho galera que nos ouve aqui na no sexto round estou em casa estou quietinho quero já aproveitar para dedicar um feliz dedicarão né para o que mesmo desejar mais um verbo aí André eu sei que eu não tenho muita moral para falar sobre essas coisas não mas escolheu mal o verbo aí mal pra caceta desejar um feliz ano novo para todo mundo que 2022 seja um ano excelente para todos vocês é o meu Réveillon ao contrário do Carrano né que teve fortes emoções ali Lewis Hamilton champanhe o meu foi guardadinho às 11 horas da noite eu já estava deitado com a Paula já dormindo a gente saiu cedo porque o neném dormiu cedo e a gente comemorou no dia seguinte no dia primeiro fizemos um churrasco aqui em família e foi foi bem legal foi bem proveitoso mas vamos nessa né ano que se inicia você já recomeça no dia 15 de janeiro e vamos botar essa lista de desejos aí para frente para quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou um cara mais emoção né dos três aqui os dois são mais pragmáticos mais racionais que eu mas eu estou com um feeling que nessa lista hoje eu vou ser o mais racional porque eu estou percebendo aí que os dois aí estão assim devaneio você está esperançoso para um ano de 2022 você acredita que a gente vai ter um ano melhor do que o que passou e e assim com melhoria tipo é o Carrano melhorando português no Instagram esse tipo de coisa pais se eu disser que não é acho que eu vou estar começando o ano de forma um pouco negativa né mas eu espero sim espero baixa expectativa André expectativa é a mãe da decepção calma lá André e tem um outro ditado que é o seguinte também né é se você crie porcos e galinhas não crie expectativas porque se tudo der errado você tem bacon e ovos no café da manhã então é mais ou menos por aí eu acredito que a gente vai ter um ano melhor em todos os sentidos principalmente no MMA né é para os brasileiros mas eu não crie muitas expectativas não vamos vamos devagarinho vamos devagarinho esse podcast deveria ser cobrado por frases maravilhosas como essa mas vamos cair dentro aqui das lutas que a gente deseja para 2022 mas vamos lá de dos eventos um pouco menores né Belator Belator eu comento né o Belator nos canais ESPN tem várias lutas aqui que eu desejo não sei se André e Carrano acompanham muito afinal sou eu comentando eles não gostam muito de mim né no mute sempre no mute né sim sim se tiver áudio original eu coloco também para ouvir lá o Josh Thompson e o como é que chama o Mauro Ranallo mas se não tiver vai no mudo mesmo que é o melhor jeito de acompanhar obrigado querido também né boa Dominique boa Dominique desejo tudo de bom para sua família é mas no Belator eu assim o que dá para dizer de cara é AJ Mackey e Patrício Pitbull 2 né eu gostaria de ver a revanche a forra para ver se é aquilo mesmo se o AJ Mackey é a nova geração é dominante não dá para o Patrício ou não casa para o Patrício e a alternativa já que o AJ Mackey disse ontem né que quer ser duplo campeão do Belator é AJ Mackey e Patrick Pitbull que é o irmão mais velho do Patrício que é campeão do peso leve agora para o AJ Mackey ser duplo campeão ele vai precisar vencer o irmão do Patrício acho que a gente acho tenho quase certeza que a gente terá uma dessas duas lutas se não as duas em 2022 principalmente se o AJ Mackey se confirmar como grande a grande produção a grande estrela a grande joia que o Belator já produziu até hoje outra luta por exemplo do Belator que já está confirmada inclusive o Carrano postou lá no Instagram do sexto round é Michael Page e Aroslava Mossov pelo cinturão até 77 quilos vai ser no Belator Londres que tende a ser um massacre né com todo o respeito ao Michael Page se ele defender todas as quedas do Almossov que ninguém conseguiu até agora o Almossov é o Habib do Belator 25-0 no MMA eu ficaria chocado até porque o Paul Daly e o Douglas Lima botaram o Michael Page para baixo com certa facilidade então você acha que o Miroslav vai Almossov e o Michael Page? é por frases como essa que o podcast tem que ser cobrado não, 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 não é à toa Renato pelo amor de Deus aqui sabe aquele aumento que você falou que você não vai me dar? pelo amor de Deus passa para o André reverta para o André é isso aí outra luta no Belator que eu acho assim merecido né vocês que também acompanham o MMA há muito tempo a despedida do Fedor Emelianenko o Scott Walker já cravou que vai fazer um evento na Rússia e será de vez a última luta do Fedor a dúvida é contra quem? o lúdico né, o poético seria o Fedor disputando o cinturão dos pesos pesados contra o Ryan Bader que foi o último cara que o nocauteou só que para isso acontecer o Ryan Bader tem que vencer o Valentim Moldavski que é o pupilo do Fedor e é o campeão interino o interino contra o linear e na minha opinião o Moldavski é bem favorito contra o Ryan Bader que está sendo amassado chegou né, está no finalzinho da vida útil está sendo nocauteado, foi amassado agora, se o Ryan Bader vence o Moldavski faz a última luta do Fedor pelo cinturão linear dos pesos pesados na Rússia e aí fecha bonito se o Ryan Bader perde para o Moldavski, o Fedor não vai lutar contra o principal pupilo dele faz o Fedor e o Sheik Kongo que é outro coroa, é top no ranking do Belator e tal uma luta que eu gostaria de ver e não quero mais era o meu desejo para 2021 e não é mais o meu desejo para 2022 é Anthony Johnson e Joel Romero que a gente tem aquela memória romântica do Anthony Johnson dos tempos áureos do UFC e a mesma coisa para o Romero mas a luta do Romero no Belator contra o Phil Davis foi muito abaixo da crítica e o Anthony Johnson contra o Gugu também mesma coisa né, ele quase foi no caldo xadu essa luta aí teria que ser a Unimed patrocinando né cara mais problema de saúde do que tempo de experiência no MMA né cara realmente, essa é complicadíssima para terminar o Belator e aí eu quero saber a opinião de vocês qual dessas é mais apetitosa o GP dos galos como um todo né você vai ter ali, porra, acertou na mosca o Scott Schroker de usar a categoria até 61kg para GP você provavelmente vai ter o Rory Gushi versus o Sérgio Petsch 2 você tem o Archuleta, você tem o James Gallagher tem o Leandro Igo, tem o Ralfion Stotts né Rational America, tem o Magomed Magomedov foi o cara que ganhou do pior terreno no ACB porra, é um eventaço, um GPSaço e todos estão, precisam de qualquer maneira obrigados, mesmo que não queiram assistir isso ao vivo na ESPN o que vocês acharam aí das lutas do Belator? eu tenho uma dessas lutas na minha lista pessoal é na verdade assim, uma e meia né, porque eu tinha colocado como uma possibilidade também Jamie aqui e Patrick Pitbull e a revanche contra o Patrício pelo mesmo motivo cara, essa é uma daquelas lutas que deixa a gente com vontade de tirar a prova para ver se foi isso mesmo então acho que nesse caso perfeito as demais que você citou também me interessariam eu fico bastante interessado talvez um pouco menos só na despedida do Fedor sabe, já gastou não, ele gastou muito essa carta da despedida né foi... é a nona, é a nona despedida é, e aí meio que agora também já toquei o foda-se e uma outra que eu tenho na minha lista que era para acontecer no Belator é Chris Borg e Kyla Harrison é, que pode ser inclusive num peso casado teria claro, para isso acontecer que a Kyla se nasce com o Belator mas hoje, principalmente dado o que aconteceu em Juliana Penha e Amanda Nunes talvez seja a luta mais apetitosa do ponto de vista esportivo tá é, eu seguiria a minha lista exatamente falando sobre a Kyla né é, que eu gostaria de ver Kyla Harrison ou versus Chris Borg ou Amanda Nunes e concordo com o Scott Coker não faz sentido ela continuar na PFL ela vai... se ela continuar mais uma temporada na PFL ela será a favorita absurda vai ser pelo dinheiro né ela provavelmente vai ganhar mais porque lembrando né a vencedora do GP é até 70kg de ganhar um milhão de dólares mas o nível de competição será basicamente o mesmo ela vai pegar uma Julia Bud em final de carreira de novidade a Larissa Pacheco e assim né e ela é muito favorita contra as duas acho que ela vai pro Bellator ou pro UFC o Scott Coker disse isso essa semana e assim, eu acho que o UFC é favorito se a discrepância de dinheiro não for muito grande até porque há um indício né saiu nos últimos dias a informação de que a Chris Borg vai pegar a Katzingano que é a luta que tá faltando pra Chris Borg na divisão até 66kg ou seja, tão andando com a Ciborg o que pode ser um indício que a contratação da Kyla Harrison não é iminente André, o que você acha aí da Kyla Harrison e do Bellator e se você podia assistir mais Bellator em 2022 pelo menos né pra dar uma moral pro amigo de repente né pô meu irmão eu vou te falar uma coisa eu pretendo sim mas ele tá crescendo só tô te provocando só tô te provocando ainda mais um pouco os comentários do amigo né obrigado ainda mais as transmissões mas assim fazendo um apanhado geral do que vocês falaram essa segunda luta do Patrício com o AJ McKee eu acho que é a mais importante aí da atualidade e sigo o relator né a Kyla contra a Ciborg seria um lutão nos 66 do Bellator eu acho que assim se botarem na mesa Ciborg no Bellator ou pegar o title shot direto com a Amanda no UFC por mais que elas treinem juntas e tudo a gente sabe que se botar dinheiro na mesa e o cinturão com certeza elas vão se enfrentar eu sou mais a Kyla lutando no UFC cara acho que tem mais mais punch mais nome e foi o que você falou né Renato dependendo do dinheiro foi um dinheiro muito grande no Bellator né o que eu acho que não vai ser esse dinheiro todo eu acho que ela tende aí pro UFC eu anotei antes da gente entrar no UFC André eu anotei duas lutinhas aqui no One Championship John Lineker e Bibiano Fernandes né boxe versus jiu-jitsu campeão mundial na faixa preta contra um pegador visceral e a sequência do Buchecha eu tô muito interessado eu achei o Buchecha muito confortável nessas primeiras lutas muito tranquilo inteligente tipo assim você vê que o cara é do ramo é natural eu tô muito muito interessado na sequência do Buchecha e o que ele pode fazer se ele fizer três lutas em 2022 o quão grande vai ser o crescimento dele no Cade o que você acha dessas duas Carrano e André também acho acho interessante Bibiano é campeão do ano já foi o campeão por muitos anos né eu acho que vai dar um lutão contra o Lineker que teve esse respiro na carreira né saiu do UFC foi pra lá pro One FC tá lutando bem o cara que tem um boxe como você disse de primeira o cara jovem ainda né se encontrou na categoria né tá forte não tem que cortar tanto peso então acho que pode ser um lutão no âmbito agora pro Buchecha quem que você pensou de adversário eu não consigo enxergar um adversário pro Buchecha lá no no One Championship eu peço até desculpas aos amigos mas eu não tenho muita informação dos caras do peso pesado de lá ó tem pro Buchecha tem o Amir Aliakibari que foi campeão de de é greco-romana né mundial caiu em mais doping do que também né do que a o o Marion a Marion Jones é você gostou Carrano? excelente referência é achei que você poderia falar dos testículos dele e do Lance Armstrong também mas você optou por um caminho do atletismo achei muito interessante parabéns obrigado tem também o do Bazir Vagabove que é a a máquina do da gestão eu nunca vi lutar mas pelo nome não deve ser boa coisa é o Vagabove rapá tem o Kang Jinwon que é também sul-coreano o nocauteador tem o martelo italiano Maulo Serili Serili tem o Bebezão também que tá lá o Alexandre Machado o Brandon Vera a verdade também velhíssimo tem o Roig Roig é o Omar Kane também que tá começando é muito forte né o Senegalês tem alguns nomes aí pro Buchecha avançar não tenha dúvida e o campeão né que é o indiano barra canadense Respera também de altíssimo nível que é o Arjambula ele tá em litígio com a organização esse é mais difícil eu acho que de todos esses que você falou Renato eu tenho um cara aqui pra botar na mesa aí que a bola tá ficando aí já que falou de Marion Jones tá no shape já que estamos falando de esteroides anabolizantes tem o Alistair Wolverine que o cara você viu como é que o bicho tá o bicho tá forte pra caceta voltou aí não tem nada a ver com esteroides parece que ele tomou nove doses da Coronavac é o segredo e voltou a comer aquela carne de cavalo que ele comia na Alemanha né Carrano que é bem densa em relação a nutrientes você sabe né Carrano não e é isso né cara ele fiquei sabendo inclusive que ele só aumentou ele tava malhando duas vezes por semana agora tá malhando três e aí isso faz uma diferença tremenda né faz e botou vitamina de abacate com o passatempo recheado no de tarde o Alistair Wolverine pra quem não sabe o que a gente tá falando saiu da jaula né voltou aquele shape do Uberine antigo não tem mais usada mas tá com contrato com o Glory né vai voltar pro evento de trocação mas assim nada impede que ele receba aí né uma oferta do MMA e volte né se a grana tiver certa o Wolverine é um daqueles caras trabalhadores né tem 70 e tantas lutas só de MMA gosta da briga mas é isso essa é parte do One Championship e agora entramos no UFC meu querido Carrano faça aí as ordens da casa quais são as suas lutas do sonho no UFC pra 2022 cara no UFC eu listei aqui uma duas três e aí a quatro e a cinco elas são com duas opções porque eu sou um cara legal e eu dou uma uma margem pro acaso a primeira eu acho que é uma maior concur né então eu já vou abrir com ela de cara que é TJ de Lachoy e José Alto que é uma luta que tá pipocando aí essa tá na minha lista também acho que é a do André também né a minha também é uma das que acho que essa é fatalmente porque além de tudo ela é muito provável né isso ajuda bastante quando a gente for prever algo que tem uma possibilidade muito maior de acontecer é uma luta que tem componente histórico que faz todo sentido dentro da categoria então acho que vários elementos estilisticamente ela é muito interessante é vários elementos que empurram pra essa luta tá ali entre a luta dos sonhos acho que Aldo de Lachoy já tem um componente histórico né toda a história do Aldo contra o Chad Mendes Zuraia Faber né e acho que além disso eles estão em posições no ranking que devem se enfrentar pra um potencial title shot e tem pele de igualdade né André tem mais ou menos a mesma idade são da mesma geração são strikers é é muito parelho isso aí né isso e e voltaram bem né o Aldo tá muito bem nessa categoria o TJ voltou bem depois de um tempo parado e saiu como campeão né então eu acho que tem tudo pra pra render uma boa luta dentro do octógono e tem essa historinha fora também que o UFC pode explorar explorar muito bem inclusive a escolha de Aldo e TJ segue atuada da minha lista né eu quis colocar como desejo pra 2022 lutas factíveis não 100% factíveis mas lutas que devem acontecer sem botar a carroça na frente dos bois sem contar com resultados hipotéticos entendeu então todas as lutas que eu coloquei são lutas que eu acho que merecem acontecer em 2022 e tem grande potencial sem pensar assim ah é o cara que tá em décimo contra o campeão que impossível disso acontecer sabe a minha lista foi toda pautada em em fatos eu gostaria de ver Sean O'Malley contra Dominic Cruz ou Cody Garbrandt um desses dois porque o Sean O'Malley você não guarda o Cody Garbrandt não? não ele o Sean O'Malley tá virando um um personagem assim de tipo assim você quer ver ele ou vencer ou apanhar assim mas uma figura polarizante e ele contra um grande nome um cara ali top 10 eu acho que é uma luta muito aguardada pra 2022 ou tô maluco André? cara eu vejo mais sentido o Sean O'Malley contra o Garbrandt do que contra o Dominic eu acho que o Dominic tá mais um que odeia o Garbrandt é não não de boa porque eu acho que o Dominic tá tá mais à frente do ranking né um cara com com mais história vem de uma vitória importante e o Garbrandt tem já a historinha fora do octógono né que a gente sabe que você gosta de explorar sem querer ser repetitivo mas acho que faz mais sentido ó pra passar pro peso pena aqui Renato eu tenho uma luta que é uma dessa da categoria que eu citei que são alternativas né eu coloquei duas lutas pro Charles Dubroncos mas uma delas veja só que seria mais final do ano pensando realisticamente seria uma mais por conta do outro cara até do que dele mas ele já abriu essa possibilidade então vai que Charles Dubroncos ser Alexander Volkanov seria uma o Dubronco teria que defender o cinturão pelo menos mais uma ou duas vezes talvez no último evento do ano se os dois mantiverem os seus cinturões e tudo mas acho que é uma possibilidade e o Charles já falou que se fosse pra ele mudar de categoria ele queria tentar de novo no peso pena o Volkanov que tá numa de que vai acabar enfrentando os mesmos caras sempre tá começando a ficar sem alternativa pode ser que essa luta saia e cara eu gostaria gostaria de ver essa luta Carano fumou pano de chão embebido no Veja de manhã antes de gravar não é possível e tipo André em time que tá ganhando não se mexe ele quer tirar mais 4 quilos do Charles que não conseguia bater os 66 quilos pra pegar uma luta que porra é menos rentável e aguardável e aguardada do que as possibilidades que ele tem no peso leve então assim o Charles vai deixar de lutar com o McGregor com o Islam Mahashev pra pegar o Volkanovski é e o maluco embaçadíssimo né o Volkanovski ó tem ó um desafio que eu não acho muito provável nesse peso pena mas que pode acontecer principalmente se rolar um covid ou uma lesão no meio do caminho mas eu acho o encaixe técnico absolutamente fantástico Max Holloway e Giga Shikazi ninguém ninguém gosta dessa é assim eu não quero opinar vocês estão falando aí eu tô mais calado aqui é porque a minha lista foi baseada em coisas que podem acontecer sem depender de lutas que estão marcadas o Giga vai enfrentar o Keira então eu não coloquei carroça na frente dos bois entendeu pode acontecer assim não é uma impossibilidade não é uma coisa assim absurda mas assim não é uma tipo assim Aldo de La Chó é batata não vai acontecer se lesionar ou acontecer agora se o Shikazi vence o Keita e tipo assim o Volcanor acho que demora um pouco pra voltar e o Holloway tá de bobeira pode ser que aconteça sim é por critérios eu falei que nessa edição eu seria o mais racional de vocês de nós três então quero seguir a minha linha da racionalidade eu sou o mais maluco André eu tô falando pro Paulinho mudar de categoria eu tô fazendo mó engenharia aqui cara social calma aí ó tem outro hein o retorno desabita Magomed Charipov tem que acontecer tem que acontecer tu tá tentando se defender do último podcast até agora não é possível que você não superou essa mágoa ainda o Zabit agora o nome do momento da cadeira da cadeira ele fala cadeira elétrica rapaz da camisa de força que o André veio com o zap dele da discussão puxou o zap e mandou o Zabit pra camisa de força o Renato não superou isso até agora o Zabitinho chegar ali quando o Pantera Magomed Roi Pinol Charipov pô ele pegar um top 5 ali vamos torcer pro retorno do cara que tá invicto Panterinhas Zabit Pantera é pô luta nova o André simplesmente pegou os dois caras que mais tem chance de dar merda e a luta cair e botou junto e aí fala que tá cheio das possibilidades é o rei da estatística ô meus queridos vamos seguindo aqui pro peso leve pô na boa se vocês não querem ver Charles Dubron com o Conor Magregor vocês são malucos é simples se não tá na lista de vocês se internem olha só deixa eu atravessar o samba aí aproveitar que você levantou essa bola gostar de ver claro que eu quero que eu quero ver o Charlin lutando com o Magregor todo mundo quer né luta boa o Charles vai ficar mais notório ainda botar alguns milhões no bolso só que assim não adianta a gente chegar e colocar o Magregor na frente do Goethe é sacanagem o mérito esportivo vai pro ralo eu vejo essa luta interessante vejo mas a luta que eu quero ver em 2022 é Charles Dubron contra Justin Goethe é a próxima luta do Charles e aqui eu vou repetir eu coloquei só lutas factíveis então essa é a mais factível na minha visão é a que faz sentido ser a próxima luta do Charles porque o Goethe merece você tem pouca fé no Charles então né porque você pode considerar que o Charles vai vencer o Goethe e depois vai pegar o Magregor não é claro e eu acredito nisso com certeza mas eu quero a minha lista é conservadora a minha lista é de lutas que eu vejo possibilidade real de acontecer sem depender de resultado anterior entendeu legal parabéns André pela visão de curto prazo e é só na esquina Carrano eu tinha colocado essa luta e tirei cara primeiro pra não deixar três opções envolvendo Charles Dubron senão fica parecendo Charles Dubron mania né e outra porque eu imaginei que alguém fosse colocar já então eu poderia simplesmente surfar nessa onda mas é uma luta muito boa cara assim por vários aspectos eu acho que até como luta mesmo ela traz elementos que são muito interessantes né e tem toda essa questão que a gente falou né de ser a coroação do momento que o Charles vem tendo de dobrar a esquina no sentido de popularidade e respeito ele foi passou um 2021 em que ele foi bastante mijado a vitória sobre o Dutch Poirier principalmente da forma como foi deu um certo baque nessa percepção pública que ele tinha principalmente fora do Brasil né acho que a gente tá falando isso é meio óbvio e uma vitória sobre o McGregor seria o auge o ápice desse momento a luta que eu coloquei pro Charles aqui é sabendo já que vocês colocaram o McGregor pra não desacitar foi uma outra que pode ser assim ela é o o André falou de mérito esportivo antes seria assim a vitória do mérito esportivo né que era Charles Dubron e Islam Mahashev que seria um segundo passo também depois de uma eventual luta contra o Gate o Mahashev já tá com luta casada também e aí os dois se cruzariam em um momento futuro o peso leve também eu gostaria de ver Nate Diaz contra Tony Ferguson ou Dustin Poirier pô eu botei McGregor McGregor e Diaz 3 ah não chato a percepção é a seguinte já que o Nate Diaz vai ficar vamos dar uma turbinada dele Tony Ferguson é o cara por serviço imaginando que o Tony Ferguson né não tá nos seus melhores dias agora Dustin Poirier já tem uma rivalidade estabelecida eles já fizeram encarada já lutariam dois porém ele lesionou e tal e ele precisa voltar né pra corrida o Nate Diaz vai ficar também é uma luta interessante do ponto de vista né cinco roundzinhos desses dois pra mim faz sentido alguém quer comentar alguma coisa ou sigo pro meio médio só pra dizer que eu coloquei McGregor e Diaz 3 porque essa pra mim das lutas tirando o TJ de Alachoy alto que é porra só um né algo muito bizarro vai impedir eu acho extremamente provável porque o McGregor eu acho que por mais que eles tentem forçar eu acho que ele vai acabar pegando uma luta até pro timing e tudo vai pegar uma luta pra se colocar de novo e a melhor opção com o Nate Diaz tendo renovado é o Nate Diaz o tema do podcast não é matchmaker é luta do sonho não é o que você acha mas é isso que eu tô dizendo mas assim sendo uma luta dessa eu acho uma luta interessante é uma luta pô as duas primeiras lutas entre eles com uma vitória pra cada lado foram lutas que marcaram esses últimos anos aí do UFC então como eu acho provável e é uma luta que eu acho legal eu coloquei ela e eu coloquei outra com o McGregor no 77 que foi McGregor e Jorge Masvidal que eu acho que é a segunda maior possibilidade pro McGregor voltar que essa seria assim um puta de um blockbuster pensamos bem diferente acho que é zero a chance de isso acontecer André queria adicionar alguma coisa é quero eu acho que Dias e McGregor faz total sentido tô com o Carrano agora Masvidal e McGregor eu acho também improvável que aconteça porque você coloca dois caras ali né que tem potencial pra vender lutas e eu acho que vocês estão considerando que o Masvidal tá muito bem quisto na casa e ele não tá cara não não eu não considero isso eu considero que o McGregor não quer o McGregor já teve a chance de lutar com o Masvidal umas 500 vezes quando o Masvidal tava pegando fogo no topo da montanha ele não quis o McGregor não quer lutar com o Masvidal assim isso é claro e nítido isso não vai e agora que o Masvidal tá num abaixo e tal agora que não vai mesmo agora que não vai tanto que eu botei aqui no 77 quilos Kobe Covington e Masvidal sendo treinadores do Tuf que aí vai ser aquele show de né de não você não quer do Tuf não você tá brincando xingamento não assim eu não vou ver o Tuf eu vou ver os melhores momentos nas redes sociais de um passando a mão na bunda do outro proferindo né falando que é fofocas do passado e no final eles lutando acho que vai ser uma luta com bastante drama bastante treta e é o que nós que somos fofoqueiros gostamos né André é eu tô contigo eu acho que Dias e McGregor tem potencial de ser uma luta vendável e interessante terceira luta entre eles né a Groove Match né uma pra cada lado mas Vidal e o Kobe faz sentido pra ressuscitar tentar mais uma tentativa de ressuscitar o reality show né seguindo no no meio médio eu coloquei aqui duas lutas que eu vejo pra 2022 Durinho contra Edwards que já existe um um bad blood dos dois né o Durinho tá ali na segunda posição o Edwards tá na terceira logo atrás dele seria o próximo desafiante mas saiu da luta né por conta do o Camaru saiu depois o que o Maiev se ofereceu ele pipocou não quis falou que tinha que curtir o fim de ano e tudo então eu acho que o Edwards merece pegar um rabo de foguete que é o Durinho finalmente porque assim eu não tenho mais paciência com o Leon Edwards eu acho que o UFC também já tem pouca então eu acho que ele contra o Durinho que é a luta que ele tá evitando há um maior tempão seria que faria mais sentido pra esse ano 2022 chato esse cara André muito porra o Edwards é um mala né porra que cara chato né bicho é um dos mais chatos depois do Tyron Woodley eu acho que ele é o mais chato já sabemos quem não recebeu aquele simpático e fofo WhatsApp a meia noite um do André né eu recebi Renato recebeu mas Leon Edwards com certeza não tava no mailing do André do fofo gif com glitter brilhando falando feliz ano novo Leon Edwards não foi um deles com certeza no máximo eu mandaria pra ele um gemidão pra ele botar na frente da esposa outra luta que eu acho que faz sentido nos meio médios Kimaev contra Neil Magne pra 2022 eu acho que essa luta tem que sair do papel entendeu porque eu acho que pegar o Kimaev e botar ele lá pra cima pra lutar com os caras lá do topo eu acho errado eu acho que André lamentavelmente tá frouxo hoje tá frouxo tá medroso né não quer vai morrer quando eu falar na minha lista na minha lista está Hansa Kimaev Kamaru Usman para 2020 pode ser é disso que eu tô falando cara é disso que eu tô falando vocês estão alucinados cara pode ser no dia 31 de dezembro que seja vocês estão de brincadeira mas defendo que é possível primeiro lugar por exemplo se o Kimaev pegar o Belal Mohamed que é o número 5 do ranking em fevereiro vocês acham que não dá tempo dele chegar no Usman tá maluco essa é a luta que todo mundo quer ver Carrano esse André tem que ser internado eu também acho que o Schmeier tá uma ou duas vitórias pro tal cinturão o Usman já devastou a categoria vai ser tudo luta repetida Leon Edwards é a luta repetida Durinho Kobe Coventon Magidal tudo luta repetida a gente quer novidade e quem tá no hype quem tá subindo Carrano é o lobo é uma luta que chama atenção justamente pra isso mesmo que ele vença digamos que esse vai ser um ano que vão acho que a gente vai ver alguns degraus aí pro lobo escalar primeiro ele vai ter que passar desse nível ali de competição do top 10 o top 5 ele vai chegar fatalmente ele já tá lá falta casar essa luta pode ser com o Neil Magne pode ser com o Belal Muhammad pode ser com o Leon Edwards também são todas possibilidades e aí ele passando por esse desafio caso ele venha passar o que vai restar e o que o público vai empurrar e o que o hype vai fazer é isso eu coloquei essa luta como essa por mais que Masvidal e McGregor McGregor e Dias tenha todo o apelo comercial que eu acho que seriam grandes blockbusters comerciais pra empurrar o ano comercialmente do UFC que eu acho que eventualmente eles vão fazer alguma luta dessas ou até Dustin Poirier e McGregor 4 entendeu desde que isso represente boas entradas pro balanço da empresa mas uma luta entre Shimaev e Usman ela seria o equilíbrio o mais alto que eles conseguiriam chegar de ganho esportivo interesse esportivo tipo há interesse no esporte tem interesse em quem como é que essa luta vai encaixar quem vai vencer mas também muita grana envolvida por conta desse hype que tá rolando é lembra o seguinte o Camaro Usman é atual número um peso por peso do mundo e virou de alguma forma um bom vendedor de pay per view os últimos pay per views do Usman com a ajuda do Kobe Coventon e do Majidal claro foram pay per views relevantes e significativos nos Estados Unidos tá então cara na boa eu acho que todos os caminhos levam pra isso obviamente o Hansel Kimaev vai ter que vencer o Belal vai ter que vencer ou o Durinho ou o Kobe Coventon ou o Edwards isso são grandes seis mas a luta que o povo mais tá querendo nessa categoria não tenho nenhuma dúvida que é isso o UFC é o intermediário vai tentar entregar mas avançando pra categoria até 93 quilos meu querido André na verdade até 84 quilos eu tô arrojado eu tô ousado vai sugerir mudança de categoria também eu vou dizer o seguinte tá se o Israel Adesanya vence o Robert Witt que foi pela segunda vez e ele é favorito para fazer isso eu não tenho interesse em ver o Adesanya pegando o vencedor de Jared Canony versus Derek Bronson e se vocês forem honestos vocês vão falar a verdade dizer que também não tenho o mínimo interesse em ver Adesanya contra Jared Canony eu eu faria um tufe com eles tá maluco tá maluco interesse zero o público não quer não quer vocês estão enganados então o que eu faria se o Adesanya vencer o Robert Witt aqui pela segunda vez aí eu tenho que dizer uma coisa muito dura e muito triste pode ser que desanime muitas pessoas o C número 2 é caso o Glover Teixeira perca para Iri Pro Hasca se isso acontecer eu faria Israel Adesanya versus Iri Pro Hasca e essa é uma das lutas mais desejadas por mim em 2022 se o Glover Teixeira vence o Pro Hasca e acho que é relevante a chance disso acontecer né porque o ponto fraco do Pro Hasca é o ponto forte do Glover eu acho que no peso médio a luta mais interessante para mim pelo mesmo argumento do Kamaru Usman que o campeão limpou a divisão e que é tudo reruns né tudo repeteco é Israel Adesanya e Alex Pereira para o Atan não acho improvável o Po Hasca chegar no Adesanya nesse ano mas não é impossível se ele nocauteia o blindado no começo do ano depois pega ali um top 10 um top 5 de repente ele chega porque o Po Hasca é muito frequente mas fora Adesanya e Po Hasca acho que assim é tudo repeteco o Jared Canonia não seria né o Sean Strickland não seria mas pô eles estariam muito interessados em ver alguma dessas lutas ou eu tô maluco ah não cara não não acho não acho que o Adesanya tem que ficar nos 84 quilos acho que ele é muito leve para lutar na de cima e o Pro Hasca é muito grande e tem gente aqui na categoria dos 84 quilos para ele lutar entendeu dependendo aí de uma combinação de resultados tem uma galera que vai lá bater na porta então acho que ele tem que ficar não sei não fiquei satisfeito e feliz com esses casamentos não não entumeceu não entumeceu o Mamilo não ficou não ficou rígido alguma coisa no peso pesado senhores que a categoria acabe não mentira eu tenho eu tenho eu quero ver John Jones contra Steve Miotic como title eliminator na categoria até 120 quilos é uma luta factível sabe o que eu botei aqui André? hum John Jones lutando ponto sim em qualquer categoria contra qualquer um e que não seja contra a justiça sim ainda bem que o tema do podcast é sonho mesmo né acho bastante pertinente inclusive esse eu já desisti vocês acham que tem a chance da gente fazer o primeiro podcast de 2023 sem o John Jones ter lutado? tem chance tem né tem aqui vou te falar não é pequena não eu acho que ele vai lutar se você me perguntar assim você acha mais provável que ele lute ou que ele não lute eu vou te dizer acho mais provável que ele lute agora a chance dele não lutar não é ínfima não cara porra o ano do 2022 do John Jones pode ser a consolidação dele como o maior lutador da história do MMA ou é o fim da linha né porque se ele não lutar mais um ano é o tempo vai devorando né a capacidade de reação dele agora se ele volta no peso pesado e vence o Cyril Gani ou o Cip ou o Cip ou até o Franz enganou fica difícil argumentar contra os feitos esportivos dele né talvez seja o maior ponto de interrogação desse ano desse ano cara eu imagino juro pra vocês que eu imagino um filme da vida do John Jones no futuro sabia você imagina se ele volta quem seria o ator quem seria o ator que interpretaria André Michael Jordan não mas aqui porra eu te falo o ator eu não sei não mas o diretor eu tenho certeza Martin Scorsese que é o cara que mais gosta de fazer filme sobre biografia de mau caráter na história do cinema mundial isso atacando o cara sempre foi foi honesto entre as meninas eu botei a Marina Rodrigues contra a Rose na Marrunas a Marina provavelmente vai precisar de mais uma roda vai lutar né com a chinesa e a Amanda e Juliana Penha dois que é a luta dada também mas eu acho que é interessante eu tô ansioso pra ver essa segunda luta pra ver se era isso mesmo se a Amanda teve uma noite ruim no trabalho ou se vai repetir a história vocês gostam de alguma dessas lutas ou entre as mulheres alguma coisa diferente AJ McEe versus Pitbull né a Amanda e Penha basicamente é a mesma curiosidade é eu coloquei Amanda e Penha dois também justamente por por conta de todos esses motivos aí que vocês falaram senhores nunca serão jamais serão então é isso pessoal deixa eu embalar essa edição do nosso podcast aqui com a opinião dos membros do canal perguntei pra eles exatamente qual é a luta dos sonhos pra 2022 e algumas respostas mais heterodoxas né que fujam um pouco do que a gente já falou aqui são as seguintes o Rodrigo Lauerman que é selo marrom a minha luta dos sonhos é do Bronx versus Mahashev somente essa luta pode fazer o Habib balançar e pensar em voltar isso é verdade Pedro Lins como 2021 passou gostaria de ver Chaz Mahashev é a mesma coisa e Renato versus Hasbulla ia ser incrível ver o Renato tentando superar a envergadura do oponente maior kkk é vou te mostrar a envergadura Pedro Lins o Lucas Santos acha que é Cyril Gani versus John Jones porém esses quase dois anos sem lutar não dá esperança dessa luta sair o Ray El Kadim concorda com o Carrano a luta dos sonhos pra 2022 é McGregor versus Jorge Magidão Fernando Ribeiro fala Max Holloway versus Justin Gaeth a luta mais sangrenta da história não sei se tá na dos mais viáveis né já o Nilton Carlos Nisch Franzenganou versus Anthony Joshua no box também o Franzenganou tá falando isso aí né mas não sei se seria uma boa pro Franzenganou ou não mas enfim o Alex Douglas fala Mahashev versus Rafael Fiziev o confronto dos estilos brutos pra decidir quem é de verdade mesmo o Edson Bessa diz o seguinte Volkanovski versus Cerrudo o Cerrudo foi um cara que a gente tirou da equação né mas que disse que vai voltar em 2022 e Volkanovski e Cerrudo é uma luta dos sonhos né acho que pra todo mundo é não seria uma boa luta com certeza a gente realmente não falou do Cerrudo ele tá assim por mais que tenha uma chance grande dele voltar e também tá numa daquela né enquanto não voltar e fizer uma luta a gente fica sempre mais com o pézinho atrás do que o contrário Cerrudo e Ian também uma luta dos sonhos talvez pode adicionar né sim sim uma volta do Cerrudo no geral seria positiva né a questão é a volta dele acontecer é fala muito né muita falação e pouca ação o Vitor Pardilha Renato contra qualquer aparelho tecnológico essa vai ser uma grande luta em 2022 Carrano essa já aconteceu muito em 2021 né seria só basicamente a revanche a trilogia enfim Christian Maestre eu quero ver a luta do Carrano contra a balança tô ganhando hein o Carrano tá emagrecendo né André já viu o cara tá deu uma chupada André deu tá fininho o craque é uma ferramenta poderosíssima meus amigos isso Carrano tem criança que escuta Gabriel Oliveira MMA Kimaeve versus Chambrade ó luta interessante não Kimaeve versus Camarusman ó fala sério Ricardo Palma da Silva é Pioterian contra Dilachó é e é isso Aldo contra Ian e Poatan versus Israel muita gente falando do Poatan contra o Adesanya também essa foi a opinião do Davidson Carlos Feitosa da Cruz é isso pessoal Carrano um grande abraço pra você obrigado aí pela força desse fim de ano no 6th round com conteúdo diário quero saber se você arranjou um abraço da cobrinha porque é o seu quadro né não ó pô claro o abraço da cobrinha o primeiro abraço da cobrinha de 2022 vai pra um feito né que aconteceu na verdade no finalzinho de 2021 mas é da nossa amiga a monstrinha dos biscoitos a Carla Esparza que tentou um bate-staca e bateu a cabeça abriu um lanho no supercílio e tá perigando perder a chance que custou conseguir né lembra lembre-se que pô ela foi bypassada algumas vezes e ficou sob a ameaça forte de tomar a rasteira a qualquer momento e mesmo com o negócio perigando entrou na luta de última hora tentou um movimento ali é um pouco mais arriscado acabou se dando mal vai tomar uns pontos aí legais e das duas uma ou pode até não fazer a luta ou ter que ficar muito tempo sem treinar firme né então de toda forma saiu no prejuízo grande aí dessa participação dela no Fury né que é o evento de grappling que passa no UFC Fight Pass então fica pra ela o abraço da cobrinha aí né a relação risco recompensa muito porcamente avaliada pela primeira campeã da história da categoria peso palha do UFC meu querido André um grande abraço pra você quero saber se temos o abraço do Pachequinho de alguma forma cara tem sim né primeiro dar um despedir da galera aqui prazer estar de volta aí feliz ano novo pra todo mundo meu abraço do Pachequinho vai pro Carlos Mota o Tizil lutador do LFA invicto 6-0 lutador peso mosca ele finalmente vai enfrentar vai lutar pelo cinturão da organização contra o Charles Johnson dia 21 de janeiro então já antecipo aqui o abraço pro Carlos Mota perdendo ou ganhando o cara que é lá de Medicilândia lá do Pará chegando aí pra disputar o cinturão do LFA e aquilo que a gente sabe né o campeão do LFA já tem grandes chances de pular diretamente pro UFC então mais um brasileiro que pode simbolar na categoria até 57 quilos do maior evento de MMA do mundo caso vença o campeão Charles Johnson no dia 21 de janeiro o Charles Johnson tem 10 vitórias e 2 derrotas tem o duplo de experiência no MMA profissional que o Tizil então boa sorte pro Carlos Mota e o abraço pro membro pra nossa audiência que vai pro Melk Trindade um cara que vira e mexe troca uma ideia comigo ali no Instagram então um abraço aí pro Melk e tá sempre ligado com a gente aqui e tudo de bom feliz ano novo pra ele e pra todo mundo que nos ouve beijo no coração de vocês um grande abraço a todos lembrando sempre que vocês podem escutar o podcast no Spotify no Google Podcast e no Apple Podcasts abrindo o ano espero que tenhamos um ano de 2022 de muito entretenimento mas muita informação também esse nosso querido MMA até mais beijo no coração é tudo over é tudo o ano de 2022 é tudo o ano de 2022 Obrigado.